Um requerimento aprovado no Legislativo cobra informações do Executivo sobre a atuação nas repartições públicas de intérprete de Libras, com base na Lei 2055, de 96. O requerimento de autoria do vereador João Morales busca assegurar e promover a inclusão social a pessoas com deficiência auditiva. E num momento tão crítico como hoje, que é da Covid, que o Serviço de Saúde não pode falhar. Então, esse é o interesse que o município cumpra, pelo menos a lei, que tenha um intérprete no seu quadro, para que a gente possa dar uma assistência para essas pessoas que tanto necessitam, principalmente nesse momento que não tem como falhar. A proposição foi aprovada e segue para a resposta do Poder Executivo. Legenda Adriana Zanotto